Música 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 Mata o mage Nossa é agora Coverage Mais um Nossa quanta gente Música 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 Mano da pra gente ir e matar o mage Música Deixa os negros empurrar e a gente mata o mage. É tipo assim Música Ih acabou Dá, cara, dá sim Quanto que ele mede tem de vida? Dá sim E se eu for lá Sozinho? Agora é isso impossível O doido tá aqui O doido tá aqui, o doido tá aqui Round 1, fight Imagina se a gente tivesse três caras aqui Você imagina 16% Eu tenho tudo, eu tenho tudo, eu tenho tudo, eu tenho tudo A gente vai... Mata, mata, mata A gente tem tudo, 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 tudo Eu e o doido a gente tem tudo Eu tô vendo, 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 eu também tô vendo ele Eu tô vendo leve daqui, eu tô vendo Calma, calma, calma Caralho, isso aqui é Strike Team Alpha Final round Fight Mata, mata 12 pessoas Mata o Pandaria Matou o Pandaria Fica aqui, fica aqui, fica aqui Fica aqui, fica aqui Fica aqui, aqui eu tô vendo Não, não vai pro Elite 9, 9, 9, 9, 9 A gente mata 9 Ali ele é o Xamã Mata o Xamã Mata o Xamã Não, tem muito nego Ricardo, não É menos pontos que dá É 70 pontos Mano, 5 pessoas Mata 5 pessoas Mata 5 nego 4, 4, 4 Falta 4 nego Mata 4 nego 4 Olha lá, o DK Isso, Hunter 4, tem o DK aqui em cima Eu vou jogar ele pra baixo Eu vou jogar ele pra baixo Ai, me mata Isso Ó Ó o doble Ah, sai daqui Vou dar O Giga Blast Me fala quem que ganhou essa BG Me fala quem que ganhou essa BG Só me fala Me fala Me fala quem ganhou essa BG Não, o Fawz Então, mandar um pau aqui Um pau ali Entendeu? Tudo bem Mas tinha dias Que o... Tipo... Não, uou, uou Calma lá Um pau Que é o Uma Quê? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma